E vamos falar de Gustavo Lima. Gustavo Lima faz pedido para os fãs e debocha de contas bloqueadas. O cantor fez um show no fim de semana, quando fez uma piada sobre as contas bloqueadas pela Justiça na Operação Integration. A gente tem o VT. Põe na tela, por favor, Paulinho. O VT também está devendo e luxando. Porque minhas contas estão bloqueadas. Se vocês puderem arrumar o dinheiro emprestado para o bebê, R$ 30,60 e R$ 90,00, sem juros, eu aceito. Na última quinta-feira, dia 9, a juíza Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, manteve o bloqueio de bens do cantor. A decisão também foi mantida para Deolane Bezerra e outros investigados por suposta lavagem de dinheiro e jogos ilegais na Operação Integration, deflagrada em 4 de setembro. E tudo ele faz piada, né, ô Leão? Vou te falar uma coisa, eu já não estou aguentando muito a cara do Gustavo Lima, não. Ele não me deve um real, mas não é por isso que eu vou com a cara dele. Tudo ele faz essas gracinhas, essas piadas, é por causa do meu ex-namorado, disse o Paulinho aqui no meu ouvido. Eles estão menos parecidos agora, mas o que acontece? A forma como ele trata esse assunto, né, parece que é algo muito leviano, que é algo muito engraçado. Quando a gente está falando de uma investigação judicial, de uma investigação muito séria, e não podemos esquecer nunca o quanto esses jogos são prejudiciais para algumas pessoas, isso já virou uma epidemia, isso já virou um vício. Não sou eu que estou dizendo, tem matérias que explicam que esse vício em jogos e apostas, etc., tem acabado com famílias, principalmente com as pessoas mais pobres. Então, o Gustavo Lima não vai ser atingido por isso, porque a casa dele é imensa, parece até uma loja de departamento, só a porta da casa dele paga, assim, eu diria, uns bons dez anos da nossa vida. Mas a forma como ele trata tudo é ainda pior, né, Leão? Eu só discordo que ele não te deve, porque ele deve para todos nós, por isso que o Gustavo Lima foi preso. Então, mas de resto é isso, quer dizer, o fã-clube dele fica falando assim, não fala muito mal dele, porque ele é maravilhoso, mas, gente, ele está debochando do país dele, ele está debochando da cara da gente, do povo brasileiro, quando ele faz esse tipo de piada lá no palco, entendeu? Então, ele é que tem que ter consciência e não debochar da gente, porque a gente está muito pé da vida com essa situação, entendeu? Eu sinto, o artista é uma coisa, não tem nada a ver, mas o cidadão não dá para aguentar esse tipo de coisa. e ele mistura, quer dizer, ele usa o palco, né, para poder debochar de uma juíza brasileira, de um país inteiro, né, então, não pode, não dá para aguentar esse tipo de coisa. Então, quer, não está feliz aqui, vai para outro país, né, vai morar lá fora, então, tal, já tem, faz casa lá fora, então, sabe, porque ficar debochando da gente, sabe, a gente passa por tanta dificuldade, tem tantos brasileiros que não tem o que comer, e aí vem esse senhor milionário, né, que foi pobre, e se foi pobre não se lembra, porque se se lembrasse não faria esse tipo de coisa, né, porque tem muita gente passando por necessidade, tem muita gente viciada nesse jogo, né, então, para com isso, é o mínimo que ele pode fazer, é ficar quieto, é respeitar a decisão da juíza, né, e ficar quieto, eu sei que esse dinheiro que foi bloqueado, talvez não faça falta para ele, né, mas vai fazer falta para muita gente, talvez, vai ajudar muita gente, vai construir escola, vai construir hospital, então, fica quieto, sabe, o mínimo, o mínimo que ele pode fazer, para que momento que você está envolvido, com o problema, você fica quieto, é abaixar a cabeça, e respeitar a decisão da juíza, é o mínimo, né, eu acho, ou eu estou errado, ou eu entendo, não, você está certíssimo, Leão, e tem um outro questionamento que eu faço, que são os fãs, que acham isso engraçado, eu não estou dizendo aqui, que a gente tem que apedrejar o Gustavo Lima, enfim, mas a questão é que os fãs concordam, ah, vocês estão falando mal do meu ídolo, querida, ele é um cidadão, como você, como eu, como Leão, como todos os outros, e o que ele está fazendo, o motivo da investigação, é o motivo que prejudica todos nós, como você falou, Leão, mas as pessoas batem palma para isso, e aí eu não aguento mais essa necessidade, que tem essa vontade, tem que se tornar pessoas estúpidas, famosas, tem muito mais pessoas sendo conhecidas pela sua estupidez, pelo seu trabalho ruim, do que profissionais de qualidade, que estão ali buscando uma oportunidade, estão buscando um lugar ao sol, e são reconhecidos, é o filho do Mário Gomes, entendeu, que provavelmente daqui a pouco vai explodir, vai virar um grande sucesso, porque tem uma galera investida atrás dele, que é um cara branco, de olho claro, padrão, e aí as pessoas falam, que bonitinho, que fofinho, vamos bater palma para ele, entendeu, aí fica todo mundo sendo fã, e aí é o Gustavo Lima, que debocha da gente, na cara dura mesmo, como já foi outra vez, quando ele fez a questão, do filho dele estar dirigindo, e todo mundo criticou ele, foi lá e também, se pronunciou de uma maneira, enfim, um pouco equivocada, e as pessoas continuam batendo palma, né, Leão, aí inadmissível. Isso é que é triste, isso é que é triste, aliás, tem gente batendo palma aqui em São Paulo, ficou sem luz, está no escuro, e está batendo palma para o maluco, que fez, que não foi responsável por isso, enfim, em várias esferas, e continua aplaudindo, gente maluca, então, é preciso consciência, meu amor, pelo amor de Deus, quando é que vocês vão lutar, por quem luta por vocês, e não ficar batendo palma para louco, e debochado, pelo amor de Deus. Perfeito, perfeito. Olha, até lá aqui, olha. E olha, Liane está nervosa, qual o problema de ser branco, desculpa, Leão, o que você falou? Não, você soube o que aconteceu aqui em São Paulo, você está querendo, soube, 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 estou acompanhando, estou acompanhando. É. E aí, é hora de fazer a diferença quando a gente for votar, né, exatamente. Exatamente. Liane está nervosa, falando, qual o problema de ser branco e ter olho claro? Surtou, falar do branco, pode? Pode. Eu posso, se você não quer falar, é um problema teu, meu amor, mas eu posso. Estou dando exemplo aqui, estou fazendo um recorte muito específico, aí se você não entendeu, você me desculpe, mas não dá para negar que pessoas brancas têm mais privilégios, eu acho que a gente já tinha passado dessa fase, não? Quer que volte a falar do assunto, eu volto a falar, para mim não tem problema nenhum. Não estou falando mal dele, estou dizendo que ele é o cara padrão e que vai ser aceito em muitos lugares, e pessoas pretas, enfim, diferentes dele, não vão. É isso que eu estou dizendo, não estou falando mal de quem é branco, não odeio as pessoas brancas, estou falando uma outra coisa, aí se você não consegue entender, realmente fica muito difícil, mas eu não vou deixar de falar, porque a realidade é essa, a gente está falando aqui de privilégios, e é isso que essas pessoas têm, enquanto outros não podem, como o Leão falou, tem gente que está passando fome, tem gente que não tem o que comer, e não é não ter o que comer de, ai, estou com vontade, sabe aquela vontade que você tem de comer alguma coisa? hum, queria comer um arroz, a pé montese, não tem, tem gente que não tem arroz, não tem opiá e nenhuma montese, é disso que a gente está falando, quando você se nega a pagar os impostos, que são a sua obrigação, enquanto cidadão, você está desfavorecendo outras pessoas, acabou, a desigualdade social, a gente vai sempre existir, o que a gente está falando aqui, é de como debocham disso, só isso, gente, só isso, eu acho que eu me fiz entender, não é Leão? se não fiz, então gente, desculpa, não consigo ser mais didática do que isso, bom, vamos seguir, você por favor vai deixando seu like, vamos lá agora, e aí